Conforme amplamente noticiado, a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Patos de Minas, eleita nesta terça-feira, será composta pelos vereadores Gladstone Gabriel, presidente, Maurida JL, vice-presidente, Cabo Batista, segundo vice-presidente, Professor Delei, primeiro secretário e Carlito, segundo secretário. Como corriqueiro, a Casa Legislativa pode passar por algumas mudanças internas, uma vez que o novo presidente e os demais membros da mesa têm o direito de preencher alguns cargos de confiança, dentre eles o de procurador jurídico, além de um novo assessor de imprensa, cargo vago desde 2021, quando era ocupado pelo comunicador José Afonso da Silva. De acordo com informações apuradas nos bastidores da Câmara, pelo jornalismo da Jovem Pampatos, tudo indica que os atuais procuradores jurídico da Casa André Franco e Eder Gil, além do diretor-geral Hugo Messias, indicado pelo vereador João Marra, podem sair para dar lugar aos indicados pelos vereadores Cabo Batista e Itamar André. Vale lembrar que tais informações são extra-oficiais e não foram confirmadas por nenhum parlamentar da nova mesa diretora. A reportagem da Jovem Pampatos entrou em contato com o novo presidente da Câmara de Vereadores, Gladston Gabriel, e até o fechamento desta edição do Jornal da Manhã Patos, não respondeu aos nossos telefonemas.